Olá pessoal, estamos de volta, tudo bem? Eu sou o Ricardo, nessa aula a gente vai continuar a modelagem e vamos modelar a mão da boneca, ok? Vamos lá então, seleciona o corpo, vou deixar as quatro reportes visíveis, porque fica mais fácil para a gente usar as referências, certo? E vou usar aqui na visão perspectiva e já vou avisar para vocês, se vocês estão escutando um barulho, alguma coisa assim, as batidas, vizinhança não tem jeito, a gente não tem controle, se eu for esperar o vizinho parar de barulho, não gravo nada, tá? Mas pode deixar aqui na edição, vou tentar eliminar um pouquinho disso, ok? Então a gente vai, CTRL, selecionar os polígonos, tá? Só que antes a gente vai fazer uma coisinha aqui vamos colocar a visão local, pronto, fica mais fácil scale, a gente dá uma pequena achatada aqui, por quê? Porque as nossas mãos, elas, não mesmo, né? vai acontecendo isso, à medida que vai, que o nosso braço vai, vai dar uma achatada, né? Então procurar reproduzir o máximo aqui, que a gente puder, tá bom? Então eu tô mexendo na visão perspectiva aqui, mas eu tô usando a visão top como referência, tá? Então aumenta um pouquinho, o scale, dá uma pequena esticada aqui, selecionamos os vértices, e vamos tentar deixar isso aqui mais parecido com um quadrado, ok? Agora eu posso voltar para a visão, word, ou screen, tá? Vamos lá Você percebe que o pulso vai tomando forma, aí E aí a gente vai pegar esses quadrados, desculpa, esses vértices, e vamos deixar ele mais próximo de um retângulo, mas nem tanto, tá bom? Ajeitado aqui Essa parte do meio Selecionamos os polígonos de novo, ou melhor, continuamos com os vértices aqui Vamos a ajeitado aqui também E vamos dar uma puxadinha aqui, né? O desenho de referência, o desenho de referência, a gente tem que procurar ser fiel, tá? Importante isso, pode ter certeza Pode ter certeza Aqui a parte do dedão, aqui onde entra a mão Essas linhas aqui, esses segmentos aqui Vão servir para definir o desenho, tá? E agora sim Agora a gente volta lá Estruid Ctrl, seleciono E Estruid Ok Vertex Eu vou lá nos vértices de novo Aqui já começam os dedos, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso Eu acerto ela aqui Aqui também E aqui Agora aqui Eu vou fazer o seguinte Eu seleciono as edges Edges Lembra como é? Shift Seleciono todas Só que dessa vez eu venho aqui no Connect Connect Porque nesse e não naquele outro que a gente está Nesse aqui Se eu clicar no Flow Connect Se eu clicar no Flow Connect Percebe que quando ele joga a linha aqui Ele abre o objeto Não é isso que eu quero Eu quero Eu quero E eu quero ter mais controle disso Então aqui eu posso definir Quantos segmentos Eu vou deixar No caso aqui eu quero dois Eu posso definir O espaçamento deles Se vão ser mais abertos Se vão ser mais abertos Mais fechados Eu posso definir Se vão ficar mais pra trás Mais pra frente Tá ok? Bom Eu quero dois segmentos Ok Por que? Porque pra frente a gente vai colocar O polegar aqui Tá certo? Mas aí já é Outra coisa Tá? Então vamos lá Temos aqui A nossa mão Agora A gente vai selecionar os vértices Por que? A mão Vamos Maximizar essa tela A mão humana Ela não é Como fala? Vou colocar na visão local Aqui no A mão humana Ela é meio côncava Então Tentar Acompanhar isso Fazer ela um pouco Por dentro Ela é um pouco Côncava Côncava Então Vamos tentar Ajeitar isso aqui Da forma que Que a gente quer né? Por fora Ela é Ela é Convexa Certo? A gente Seleciona A gente Seleciona Esses vértices Então E Só dá uma Puxadinha Côncava Dá uma Melhorada Aqui Ok Ok Na próxima aula Na próxima aula A gente vai Colocar Os dedos Tá bom? Então Até a próxima Obrigado por acompanhar Um abraço Curte Se inscreve no nosso canal Na próxima aula Vamos colocar os dedos da boneca Obrigado Um abraço Um abraço